Aliás, ontem a polícia militar baixando a porrada na torcida do Nacional e quem mais? E os brasileiros que ali estavam também. Tinha palmeirense junto ali também. A torcida do Nacional tem união com a torcida do Palmeiras. Tudo bem. Alguém que criou um problema. Cara, você tem que pegar esse alguém e prender esse alguém. Aí eles batem em todo mundo. Terça em Belo Horizonte, quinta em São Paulo. Aí você olha a repercussão aqui na América do Sul. É sempre a mesma. Entre os colegas da imprensa mesmo. Pode ver. Na rede social você encontra. A polícia brasileira é sempre protagonista. Batendo nos torcedores. Eu quero ver no dia que o torcedor brasileiro for para a Argentina, para o Uruguai, para algum país vizinho e entrar na porrada. Também sem ter feito nada. Porque um, dois ou cinco caras arrumam uma treta. Aí todo mundo apanha. Desce a borracha em todo mundo. Provoca correria. Se tiver mulher, criança, pessoas com problemas de locomoção, não importa. É impressionante. A palavra que o Arnaldo gosta de mediar para o árbitro. Vale para a polícia. Mediar a situação. Contornar o problema. E não chegar para um lança-chamas e piorar o incêndio. É impressionante. E tem gente no Brasil, como tem gente, que acha que é isso que está certo. Ah, não. É isso mesmo. Tem que dar porrada mesmo. Que é isso, gente. Então, assim, o estrangeiro ver um jogo de libertadores no Brasil é uma aventura. Ano passado foi no Rio. Fluminense e Argentinos juntos. Exato. Baixaram a porrada nessa torcida. É uma torcida até bem pacífica. Não tem muitos barras bravas e tal. O pau cantor também. Quer dizer, tudo bem, alguém começou um tumulto, esses caras têm que saber contornar o tumulto e não tornar aquilo a chamada praça de guerra. Cara, você vê, aconteceu no Rio ano passado e essa semana em São Paulo e em Minas. Acontece em todo lugar. E ainda tem que ouvir na transmissão uma frase assim. Não, porque a polícia está tendo muito trabalho. Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá. É dose para chamar disso. É isso, eu vou passar... Você terá razão, vou passar a bola para o Arnaldo e ontem eu estava no escadinho... Eu só queria fazer um registro que eu não fiz. O registro, falando da torcida. O acontecimento, nada, daquele torcedor do Palmeiras. Que tem que ser identificado, sim. Estava lendo a coluna da Miri. É um negócio inacreditável. Comportamento dessas figuras. Eu estou falando do Palmeiras, como já temos do Corinthians, do Botafogo, do Fluminense. Sempre temos do Atlético Mineiro. Um gaiato, um infeliz, um bebilhote, sei lá o que é, um sujeito que apronta uma dessas. Mas tem que ser identificado, proibido de entrar. Se fosse sócio-torcedor, perdeu a carteirinha, o direito de ser sócio-torcedor. É uma coisa de louco. Esse aí é inacreditável. É. Deixa eu passar a bola para o Arnaldo, que a gente já aproveita e já fala do jogo do São Paulo também. Mas sobre essa questão da torcida, eu estava no estádio, o Arnaldo também estava no estádio, estava bem de frente para o que estava acontecendo e não deu nem para entender de longe. Ora, de repente, a polícia entra e começa a distribuir cacetada em todo mundo lá no jogo. E aí, a gente aqui no Brasil, a gente reclama, né? A principal chaga quando o brasileiro vai para fora do Brasil é ser vítima de racismo. E a gente fala que o Brasil, nesse aspecto, é muito mais avançado do que seus pares aqui na América do Sul nesse combate ao racismo, embora seja um país muito racista também. Agora, o contrário, a visão dos sul-americanos com a gente é que a polícia aqui desce o cacete mesmo. Chegou aqui e os caras apanham. É assim que funciona. O Arnaldo, dentro de campo, até tem um contraste entre o que aconteceu na arquibancada com a torcida do Nacional e em campo. Porque o São Paulo passeou aí, ganhou com certa tranquilidade o jogo. É, eu acho que é um contraste grande, né? Porque a festa da recepção da torcida do São Paulo, o maior público do ano, as questões lá, o Coro, o Tele Santana e tal, contrastaram com a briga entre polícia e torcida do Nacional no início do segundo tempo. Até agora, o São Paulo acabou de soltar um comunicado lá. O São Paulo Futebol Clube informa que, nessa manhã, foi realizada a avaliação de danos no Morumbis, na área da torcida visitante. Foram quebrados ou arrancados um total de 65 assentos. E começaram a jogar os assentos contra a polícia. Foi aquela... Num pedacinho da torcida visitante, na cidade da torcida única, arrancaram a ilustração das coisas, né? As cadeiras vermelhas quebradas. E também, né, esse fato e, sobretudo, o mal súbito do jogador do Nacional no final do segundo tempo, foram fatos que, digamos assim, atrapalharam a noite, deixaram a noite não completa, né? Porque a sintonia da torcida do São Paulo com o Libertadores, com o time... E, curiosamente, né, Tironia, eu até falei pra você ao lado, o Nacional, ele reagiu aos dois momentos de parada, inclusive ao seu jogador, dramaticamente levado pra ambulância, imediatamente. A ambulância saiu, o jogador foi substituído, o Nacional quase fez um gol na sequência. Enquanto o São Paulo, meio atordoado, olhava, né, os jogadores e o público, geral, a 60 mil pessoas. O São Paulo avançou. Eu acho que o São Paulo, até agora, nas Copas, ele tá em frente tripla também, é um dos cinco. Ele pegou adversários, vai, não digo que sejam carne assada do Mauro César, mas é praticamente isso. Mas agora muda de figura, né? Bota fogo na Libertadores e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Eu acho que os companheiros, eles têm razão em não se arriscar na enquete, porque até ter São Paulo e Bota Fogo, tem muita coisa, né? Hoje tem convocação, depois tem data FIFA, depois tem o fechamento da janela. Qual o time, e vamos combinar que o Bota Fogo na janela, até agora, foi o protagonista do futebol brasileiro, por diversas razões. Os jogadores do Bota Fogo que decidiram o confronto com o Palmeiras, praticamente todos foram contratados nessa janela, nessa do meio do ano. O Bota Fogo entrou pra jogar com o Palmeiras com um jogador do time do ano passado, o Marlon Freitas. É incrível isso, cara. Um jogador do time da virada lá do Rio. O São Paulo que fez uma janela muito discreta, tem alguns... Agora começou a ter problema de lesão de novo, mas quando tem o time titular à disposição, a maioria dos seus jogadores, é um time forte, é um time que toma pouco gol, é um time que não é brilhante como o Bota Fogo muitas vezes é, não é tão linear como o Palmeiras é, não é desequilibrante como o Flamengo é quando está inspirado, mas é um time que é capaz de jogar contra esses todos aí. Ele tem casca de competição. E aí ele vai nessa tentativa de, via Copas, ganhar um outro título, como fez no ano passado com a Copa do Brasil. A atmosfera ontem no estádio era muito parecida com aquela da semifinal contra o Corinthians, da Copa do Brasil e a final contra o Flamengo. E o São Paulo também é um time que, nos seus domínios, ele é muito forte. Então, vai decidir o jogo, o confronto com o Bota Fogo em casa. E até lá, talvez, se conseguir um ou outro reforço para essa frente tripla, em uma semana, janela fecha dia 2 de setembro, ele pode até equilibrar as coisas e passar pelo Bota Fogo. Eu não duvidaria isso, dependendo da situação dos dois até lá. Pô, Arnaldo, só um minutinho. Essa nota do Bota do São Paulo só se refere às cadeiras. Não tem nenhuma linhazinha sobre a violência da polícia? Não, não, nada. Não tem nada. Não houve violência nenhuma. Os torcedores do Nacional que fizeram toda essa lambança. Só uma observação importante, trajendo... Hoje, quando você vai ao estádio do Burumbis, você praticamente não tem contato com a polícia militar. A revista é feita por seguranças do próprio São Paulo. Eu e o Tirônia, a gente não cruzou acho com nenhum PM. Para não dizer... É verdade. Um PM que, com 60 mil pessoas, tentava empurrar os mesmos 60 mil por um portãozinho só e não deixava as pessoas... Só isso. Os PMs apareceram, de repente, lá na torcida do Nacional. E aí, no intervalo, já deu para perceber que tinha confusão lá na boca. E aí explodiu tudo depois do segundo gol do São Paulo. Mas qual é a surpresa de não haver uma linha sequer em relação à PM? Nenhuma. Se o presidente do São Paulo é o unicárnico governador e estão juntos nos... Fazendo as obras. A obra para a analisação do corre. Exatamente. Então... O Danilo... Deixa eu falar uma coisa. O Danilo tinha uma informação sobre aquele criminoso que fez aquele gesto... absurdo lá no jogo do Palmeiras. Ele foi já banido, não é isso, Danilo? O Danilo é uma estrada de sol. É paralisado. Bom, então, eu informo que o Danilo falou aqui para mim que o torcedor, ou como a gente pode chamar aquele cara que mostrou a genitália ali para uma torcedora do Botafogo, ele foi banido do sócio torcedor do Palmeiras. Pois é, Danilo. Mas queremos o nome dele, queremos o nome dele como fez o Botafogo ao dar o nome daquele racista que fez lá os gestos que fez contra o torcedor do Fluminense, assim como, porque se não der o nome, o Palmeiras estará agindo como agiu, por incrível que pareça, a OAB do Rio de Janeiro, que ao advertir este mesmo torcedor do Botafogo, cujo nome o Botafogo tornou público, na nota da OAB do Rio de Janeiro não cita o nome. Uma coisa absolutamente indo mais burra. É, pois é. Muito bem. Então, está aí o São Paulo passou, vai encarar o Botafogo, um jogo muito enroscado para os dois, né? E aqui a nossa enquete Trajano, eu duvido que você, como ninguém sabe responder, como você mesmo disse, é muito difícil, eu duvido que você saiba que não está ganhando. Claro que a gente não sabe responder, eu acho que o número é zero de respostas. Não, porque tem a galera que responde. Galera está, a galera está. Vamos lá, eu estou curioso. Galera está participando. De qual confronto sai o campeão da Libertadores? Atlético e Fluminense, 4%. River Plate e Colo-Colo, 12%. Penharol e Flamengo, 40%. São Paulo e Botafogo, 44%, por enquanto estamos assim. Dá para entender, dá para entender. Dá para entender. Mauro, ontem o Flamengo resistiu a altitude, exato, resistiu a altitude do Bolívar, perdeu de 1x0, com o Rossi pegando tudo ontem, 1x0, tem essa informação que acabamos de dar aqui, o Tite chegou no Brasil, ele teve arritmia, chegou no Brasil, está internado, está tudo bem, está fazendo exames lá, mas está lá em observação, vai ficar internado por enquanto, essa é uma outra questão, para a gente falar do Flamengo, do Tite que está internado, portanto, sofreu os efeitos da altitude. Agora, com relação ao Flamengo, Mauro, copo cheio ou meio vazio? Está nas três frentes, classificado nas três, brigando pelo Brasileiro, brigando pela Libertadores, brigando pela Copa do Brasil, e passou na Libertadores. Copo meio vazio, seis jogos, quatro derrotas. É, isso é péssimo, mas tem duas derrotas que valeram classificação, né? Para que você faz um jogo em casa e você faz o saldo de gol, seja de dois, para você perder, perdeu outro jogo, pô. Então, faz dois no Palmeiras, perde e ganha de dois a um. Faz dois no Bolívar, perde e ganha de dois a um. São jogos diferentes, você não precisa da vitória, você tem que buscar um resultado que valha a classificação. É o ideal, óbvio que não. O ideal é você vencer as duas, mas com tantos desfalques e tantos problemas, assim, tem muita gente, por conta da eleição, que está torcendo claramente contra, né? Porque a derrota favorece os seus candidatos. Está muito claro isso. Eu acho o fim delicado. do Flamengo. Você queria tirar o Landinho, o pessoal dele do poder, ok, legítimo. Também acho que tem muito o que criticar a gestão atual, óbvio, mas primeiro o Flamengo, primeiro o clube, depois vem isso aí. Eu não sei se eu estou meio fora do meu tempo, estou meio, né, antecendo o antiquado, mas acho que assim que deve ser, né? Se o cara ama o clube, ele quer ver o clube dele bem, o resto vem depois. E outra coisa, se o Landinho tiver que perder a eleição, vai perder com ou sem avanço. Em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro. E o Delair, que era o presidente, porque o Márcio Braga teve questões de saúde, teve que se afastar, perdeu para a Patrícia Morim, em 2012. E o Flamengo era campeão brasileiro. Não quer dizer também que garanta uma vitória da eleição, um eventual sucesso dos campeonatos que está disputando. Ontem, eu só tenho três pontos que eu questiono. Um, não dá para tomar o mesmo gol sempre. Contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Bolívar. E aí, a questão da comissão técnica e do Ayrton Lucas, que parece que vive em outro planeta. Sempre às costas dele, sempre participando negativamente. E ainda perdeu o gol que não podia perder. Porque nesses jogos, na altitude, quando você ainda tem gás e cria situações, tem que aproveitar. Não dá para ter oito chances, como o Flamengo faz tantas vezes, para fazer um gol. É uma meia chance de ter que aproveitar. Aí teve o Gerson, no primeiro tempo, que não chutou. Depois, no segundo, no segundo tempo, o Ayrton entrou cara a cara com o Lamp, chutou por cima do travessão. E depois falhou no gol do Bruno Sávio, clamorosamente, de novo, a mesma jogada. Esse é um ponto. Porque aí cabe ao Tite, à comissão técnica e ao jogador também, especialmente ao Ayrton Lucas, além de outros integrantes ali da equipe. não entendia o Tite, não entendia o Tite insistir com o Carlinhos nulo, peça nulo, não fazia nada, não conseguia participar das jogadas e entrar com o Bruno Henrique com mais de meia hora de jogo no segundo tempo. Quando o Bruno Henrique entra é quando o Flamengo não tem mais gás. E aí o time não consegue sequer chegar no campo de ataque, a bola não vai para ele. Quando foi esticada uma bola e ele incrivelmente ganhou na corrida, não tem altitude, não tem nada, ele corre barbaramente até lá em La Paz. Ele ganha do Anderson na corrida, sofre a falta e aí acontece a expulsão. Eu acho que ele preferiu cair. Diz que dava para insistir e ficar de pé, me parece. Se ele sai na cara do gol, fatalmente teria feito o gol, seria melhor do que a expulsão. A expulsão não mudou tanta coisa, o Flamengo continuou saindo atacado. Agora, as pessoas que não conseguem entender, uma coisa tão clara, que no primeiro tempo você ainda tem um pouco de futebol ali, um pouco de equilíbrio no futebol. E no segundo, é uma disparidade absurda, os jogadores não conseguem ganhar uma disputa de bola porque não tem ar, porque não tem força. Então, você perde divididas, você não fica com a bola, não consegue trocar passe, não consegue fazer nada. E aí é sobrevivência. Ainda mais com tantos desfalques. O banco só tinha garotos, praticamente. Entrou muito bem o Davi Luiz, que domingo foi terrível contra o Botafogo. Ganhou todas pelo alto enquanto esteve em campo, fez boas coberturas. Léo Ortiz jogou muito bem, Pulga jogou muito bem, Fabrício Bruno jogou muito bem. O Bruno Henrique, quando esteve em campo, conseguiu arrumar essa expulsão. Agora, o Rossi, que foi o grande personagem. Muita gente fala, ah, o Rossi está fazendo cera, legal, o Everton pode fazer cera contra o Flamengo, o Lamp pode fazer cera contra o Flamengo, mas o goleiro do Flamengo não pode fazer cera lá na Bolívia. Ah, um abraço, né? Quer dizer, o Flamengo não pode fazer nada, os outros podem fazer cera, o Everton fez cera desde o primeiro minuto do jogo da Copa do Brasil. O Lamp e Iden, ele fez a mesma coisa. E aí, vem a conta que tem que ser cobrado dentro do Sampaoli no ano passado. O Sampaoli tinha esse goleiro no jogo contra a Olímpia e ele colocou o Matheus Cunha. Quer dizer, isso é um erro, foi dito na época, e continua chamando a atenção. Um erro crasso. O Rossi foi um grande personagem porque teve toda a malícia, a experiência necessárias para conseguir segurar o time numa situação, segurar o time numa situação de angustiante até alguns momentos. Fazendo o tempo passar, fazendo defesas, e mantendo uma calma impressionante. Foi uma grande atuação do goleiro numa situação totalmente atípica. Agora, daqui para frente tem que melhorar. Não tem jogo na altitude. O Pearol está bem melhor do que em anos anteriores quando era um time decadente, coadjuvante, perdendo até de goleada nas competições da Comebol. E o segundo jogo vai ser no campeão Del Siglo, que é um estádio para 40 e poucos mil torcedores. Torcida em cima. A torcida do Pearol é uma torcida muito, muito participativa e fanática. É caldeirão mesmo. E aí, de novo, o Flamengo vai ter que fazer um resultado para poder ter alguma tranquilidade, se é que é possível ter tranquilidade no jogo de volta lá no Uruguai. E vai ser um duelo bem legal porque o Pearol está num momento legal. O Flamengo deve estar melhor até lá, até setembro, com jogadores que vão voltar de lesão, com jogadores que estão chegando contratados. O Michael já pode jogar no domingo, deve chegar mais gente. Aí já pode mudar bastante o cenário. Mas ontem era sobrevivência. Eu acho que o Rubro Neu que não consegue entender isso, embora existam as ressalvas que eu fiz aqui, mas o importante ontem era sobreviver na competição. Como no ano passado, o importante era sobreviver contra o Olímpia depois que tomou o terceiro gol. Era tentar achar um gol, fazer alguma coisa e não foram capazes. Mas o Sampaoli do ano passado ter colocado o Rossi, acho que nove em dez rubro-negros ontem lembraram do jogo contra o Olímpia e lamentaram que o goleiro tenha ficado no banco. E o Matheus Cunha, que é jovem, mas não dá para comparar, ainda mais na situação como aquela, estava em campo tomando três gols de cabeça. Muito bem. Juca, o Flamengo passou a arrebentação e agora a tendência é melhorar? Depois eu quero ver como é que está a conexão do Danilo para que também colocaram na conversa. Fala, Juca. O Flamengo foi um sofrimento ontem que é inevitável. Eu continuo a me recusar da mesma maneira que eu não critico a atuação de time em gramados buracados, como, por exemplo, o São Paulo enfrentou lá no Grand Parque Central no jogo contra o Nacional em Montevidéu. Eu não critico o time que joga a 300 metros. Está aí, agora, já um resultado com alguém de mais idade, como o Tite, que sofre os efeitos que sofreu. Alguém poderia dizer não, são muito mais os efeitos da tensão que ele passou do que da altitude. Eu diria, certamente, é uma combinação dos dois fatores. a tensão que ele passou e a altitude. E agora, imagino que sim, que o Flamengo possa ter de volta alguns jogadores que são essenciais. O Flamengo estava sem uma rascaeta ontem. Não é perder pouca coisa. E tem elenco para seguir adiante. Eu sempre digo, tem Flamengo, eu aponto como favorito. Hoje menos. ontem, temi. Não fosse pelo Rossi, realmente, o Flamengo provavelmente estaria eliminado. Agora, o mundo mudou. Agora, veja que absurdo, que são os absurdos que a gente tem que conviver. O Pearol é, sem dúvida nenhuma, muito mais time hoje, sempre foi, do que o Bolívar. é menos complicado para o Flamengo jogar com o Pearol do que com o Bolívar. É um embate em 180 minutos menos complicado. Embora seja complicado, mas é menos. que o Flamengo é menos complicado, mas é menos complicado. Obrigado.